O projeto das cinco rotas da integração sul-americana foi lançado no ano passado, prevendo 124 obras de infraestrutura em 11 estados. Estão no pacote rodovias, hidrovias, pontes, ferrovias, aeroportos e linhas de transmissão de energia. Ilha das Goianas, Amazônica e Quadrante Rondon abrangem a Amazônia Legal. As outras duas rotas, Bio-Oceânica de Capricórnio e Porto Alegre e Coquimbo, estão no centro-sul do país. Na audiência conjunta das Comissões de Infraestrutura e de Desenvolvimento Regional, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, informou aos senadores que todas as obras estão no PAC e que não haverá expansão de gastos públicos. Nós fizemos uma carteira de 10 bilhões de dólares, 3 bilhões do BNDES. Já quero, antes de ter alguma pergunta, mas estou aberta a esclarecimentos, dizer que o BNDES vai financiar a porteira para dentro. Ou seja, o Brasil. Aí alguém vai dizer, mas ministra, a senhora acabou de dizer que o Brasil não precisa de orçamento, de dinheiro? A União não precisa, mas os estados brasileiros e os municípios brasileiros precisam. E os outros 7 bilhões de dólares é para financiar da Venezuela à Argentina. Ou seja, todos os países que, porventura, quiserem se integrar a essa rota, terão o financiamento, já posso adiantar, que Paraguai, Bolívia, Guiana... Paraguai já está até em andamento. Bolívia está estudando, Guiana já está conversando com o BID para poder haver essa integração. Não vai haver necessidade de expandir o gasto público no Brasil. Porque quando nós fizemos esse projeto, nós fazíamos parte também da elaboração do PAC como ministério. Ministérios, então, a gente se adequou conversando com alguns governadores que falavam assim, olha, eu vou tirar uma determinada obra e vou incluir outra porque ela faz parte das rotas. O objetivo das cinco rotas é ampliar o comércio com os nossos vizinhos sul-americanos e encurtar o caminho dos nossos produtos até a Ásia, principal destino das exportações brasileiras, usando para isso a Via do Pacífico. Nós vamos ver em amarelo como é que os nossos produtos chegam no mercado asiático, que hoje compram 70%, alguma coisa assim, dos nossos produtos. É a linha amarela. Agora, olha a rota 2, 3, 4 e 5. A rota azul, eu só deixei ali porque alguns meses do ano, a depender quando não está complicado na época de inverno, alguns produtos usam ali o estreito de Magalhães, mas não é sempre. Mas então a rota 2, 3, 4 e 5 utilizaria ou utilizará essa rota vermelha. É autoexplicativo. Reduz distância, tempo, competitividade dos nossos produtos, anda menos por rodovia dentro do Brasil, é mais seguro, Enfim, essas são as alternativas logísticas em relação ao canal do Panamá. Tebet disse que o andamento das obras está adiantado em muitos pontos. É o caso de uma das rotas amazônicas, que pode ser inaugurada na COP30, prevista para 2025 em Belém. Eu diria que essa rota é a rota mais, ecologicamente falando, sustentável. Ela é toda hidroviária pelo lado do Brasil. O que falta nessa rota? Uma dragagem que está sendo executada agora, já foi licitada, já foi dada a ordem de serviço, não sei se estou esperando aí alguma coisa, mas foi dada a ordem de serviço há menos de um mês. E a única coisa que precisa, e já temos concurso, e já está dentro do orçamento, é uma alfândega, Receita Federal em Tabatinga, que é o número um, que é a tríplice fronteira do Brasil entre o Amazonas, Colômbia, o Peru não está interligado, mas a gente não faz fronteira, mas Peru, desculpa, Equador, e o Peru. Senadores lembraram que o escoamento dos produtos brasileiros pelo Pacífico, como prevê o projeto, é um sonho antigo. Nós sabemos que nós vamos ficar muito competitivos, principalmente para exportar para o continente asiático. Essa situação para o desenvolvimento de todos os países da América Latina, dos nossos países aqui da América Latina, isso é de grande, de suma importância, que a gente faça essa interligação. Acho que, em termos práticos, se trimestralmente ou semestralmente as comissões integradas forem informadas do que evoluiu, ou seja, o que andou, onde é que nós podemos ajudar, eu acho que nós temos dado plena utilidade a essa reunião, que eu já considero, neste momento, histórica.